não se contaminar com a porção do manjado rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A igreja, 1, 2, 3. Não se contaminar com a porção do manjado rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Você está dando glória ao Cordeiro? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. O livro de Daniel é um livro interessantíssimo. É um livro que nos dá base para uma eficaz explicação como é culto de mocidade, de jovem. Estamos aqui escolhendo, o Espírito Santo escolheu. Daniel, escolheu para cá, para que nós viéssemos falar sobre este jovem. E eu quero fazer uma introdução rápida sobre este livro, que é um livro interessante. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, ela tem esse nome, Septuaginta, porque foram 70 homens que se reuniram e eles tinham que organizar a Bíblia. A Bíblia não tinha essa organização que tem. Eles organizaram essa Bíblia, eles começaram a escrever sobre esta Bíblia que nós temos hoje, toda organizada. começou esta organização na Septuaginta. E 70 homens começaram ali a escrever, a organizar, a dizer livro, ficar aqui, livro profeta menor, livro profeta maior, dividir livros históricos, enfim, livro Antigo Testamento. Ele começou a ser dividido na Septuaginta. E o livro de Daniel, ele ficou, pela Septuaginta, entre os profetas maiores. Nós temos os profetas menores e nós temos os profetas maiores. Os profetas maiores, Daniel está incluído nesses livros dos profetas maiores. E ele tem esse título por um motivo que ele é praticamente uma literatura apocalipse. Eu quis aqui fazer um resumo sobre esse livro, porque ele, o Apocalipse, ele tem tudo a ver. Nós temos o Daniel como homem que tem visões. Daniel tem revelações. E é um profeta do Antigo Testamento, não se chamava profeta, mas se chamava vidente. Mas ele, Daniel, ele era um jovem. Ele ainda iria fazer 18 a 19 anos, segundo os eruditos, quando ele foi trazido para a Babilônia, cativo. E junto com ele, foram três também jovens, que eram amigos de Daniel, que depois o próprio rei, deu outro nome a esses jovens. Mas eles, no início, chamavam Ananias, Misael, Asarias. Daniel, ele sobressaía, porque ele tinha algo que os outros jovens não têm. Ele tinha o conhecimento e a sabedoria de Deus. Quando nós colocamos no nosso coração impedir a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana, não a sabedoria que a pessoa se enche de orgulho, empina o nariz, coloca um monte de diploma feitos nessas faculdades de barraço, e diz que é o tal. Não, nós estamos falando da sabedoria de cima, que é acima de todo, é sério de todo conhecimento, é sério de toda ciência, não tem como explicar a sabedoria de Deus, porque ela é infinita, e foi até mesmo ele que criou o homem, então o mais justo é Deus ser conhecedor, ilimitado de toda ciência, de todo conhecimento, de toda operação matemática, de toda letra, amém ou não amém? Daniel se encaixava nesse perfil, porque quando ele foi levado ali para a Vale Onda, ele foi ensinado, junto com esses três jovens amigos dele, ele foi ensinado no mais alto escalão do rei, lá no palácio, ele teve um ensinamento fino, é como se eu e você fôssemos estudar em água, já pensou? Não é qualquer um tempo, em água, quando a pessoa chamou, estudei em água, todo mundo, nossa, estudei em água, a maior faculdade do planeta, e Daniel, ele foi instruído, foi educado, no palácio, aprendendo das iguarias, aprendendo como se portar numa mesa, aprendendo como se sair, ele sabia falar com pessoas do governo, ele sabia falar com o rei, ele sabia de falar, ele era uma pessoa culta, era uma pessoa inteligente, e sobressaía sobre os demais amigos dele. E eu quero te dizer aqui, depois de trazer, este resumo do livro de Daniel, frisar para mim, para você, que há coisas aqui, que Deus quer falar comigo e com você, principalmente com os jovens, porque hoje em dia está muito difícil, e ele me chama a atenção aqui, logo de cara, Daniel, quando ele, nesse versículo que nós lemos, ele faz questão, de assentar no seu coração, não se contaminar, com a porção do marijar do rei, isso é incrível, isso é tremendo, o rei aqui nós podemos, tipificar o próprio inimigo, porque ele que comanda, se a Bíblia que o mundo jaz no maligno, então o rei, olha para cá, representa, o próprio inimigo, que comanda tudo isso aí, superficial, que nós estamos vendo, porque, aos nossos olhos, são bonitos, não vamos dizer que não é, mas são coisas, que vai nos levar, para o abismo, e Daniel, ele resolveu falar, e dizer, eu não quero me contaminar, com o manjar do rei, e olha que não era qualquer, por já não, e olha que o rei, tinha um banquete, especial, e olha que as iguarias, do rei, eram de primeira, ele escolhia, até a Tassi, os talheres, queria pôr na mesa, o rei, mandava escolher, as toalhas, que iam pôr na mesa, o rei, mandava escolher, os lugares, de destaque, para as pessoas, que sentariam na mesa, o rei, mandava fazer, o melhor alimento, das carnes, melhores escolhidas, dos legumes, melhores escolhidos, as frutas, melhores escolhidas, o vinho, melhor escolhido, a bebida, era tudo escolhida, de primeira, para a pessoa, rejeitar isso, é porque, depois de eu, ter falado para você, que o banquete do rei, era algo fino, era algo irrejeitável, era algo tremendo, era algo muito gostoso, era algo muito saboroso, era algo profundo, para a pessoa, rejeitar isso tudo, é porque tinha algo, algo melhor para ele, aleluia, se não, ele ia rejeitar, o mundo, pode oferecer, coisas tremendas, que os nossos olhos, vão falar, meu Deus, o que é isso, mas, quando eu e você, rejeitamos, nós sabemos, que Deus tem algo melhor, aleluia, que o inimigo, é encanador, ele é astuto, ele não vai me oferecer, e eu ofereci a mim, algo que a gente vai olhar, e é a primeira vista, para falar, não me interessei, não me chamou atenção, não comissou os meus olhos, não, ele vai oferecer, para mim, para você, algo, que os meus olhos, quando fitar, naquele negócio, logo, a carne, vai ser aguçada, eu vou sentir o desejo, então, nós temos, que fazer, e aproveitar, o ensinamento, de Daniel, na flor, da sua mocidade, rejeitar, não, pode deixar ir, não quero, tá bom, o chusuzinho, custa, o chusuzinho, aqui para mim, e todas as vezes, que a gente, vê nesse mundo, sendo, perseguido, para a tentação, a gente, vê enquadrado, nisso aqui, a gente, só tem que fazer opção, ou a gente, pega ou larga, ou a gente, ou a gente, aceita, ou a gente, fala, não quero, ou rejeita ou vai, eu sinto ou não, que o crente, ele tem que estar atento, para sempre dizer não, às iguarias do rei, às iguarias do rei, era uma coisa terrível, tremenda, aquele castelo, aquele palácio, era, um palácio, lindo, maravilhoso, o mundo, representa o palácio, desse rei, que estava ali, inserido, nesse contexto de Daniel, o mundo é bonito, é ou não é? Tem que ver coisas tremendo, que a gente, já fica vendo, na televisão, a gente fala, que isso? A gente vê na internet, olha, que isso? A gente vê na revista, o jornal, fala, nossa, mas Deus fala, cuidado, as aparências, cuidado, que ele quer te pegar, pelos olhos, cuidado, que ele tem que pegar, pelas aparências, e o jovem tem que ter, cuidado, todos os dias, de se desviar, o próprio Deus falou, observar-se, o meu servo, Jó, homem reto, íntegro, e que se desvia do mar, aleluia, glória, não é fácil, se desviar do mal, é algo que Deus está procurando em você, mas o próprio Deus reconhece, a dificuldade que nós temos, porque a cada dia inimigo, levanta coisas melhores, e coisas abundantes ao solo, para que nós venhamos comissar, mas, se a gente rejeitar, olha para cá, se nós rejeitarmos, essas iguarias do reino, o rei Jesus, tem algo melhor para Deus, aleluia, 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 os teus amigos, vão rir na tua cara, vão falar assim, olha lá, é isso cara, tu não vai vir, mas nesse bar, tem tanta cerveja, tem tanta goleazinha bonita, tem tanto gris, tem tanto aquilo, fala assim, deixa essa iguaria, para lá, o meu rei, tem uma porção, aleluia, aleluia, vão rir, vão demonstrar, falar assim, errar, mas quanto que tu vai receber, não interessa, quando, o meu rei, tem algo especial, reservado e guardado, para mim, eles vão falar, mas você vai desprezar, tua mocidade, você poderia estar, desfrutando, você vai guardar, tua mocidade, tu vai rejeitar, tudo isso, Daniel, quis, porque ele sabia, que Deus dele, tinha algo, muito melhor, do que aquilo, que o rei, estava tendo para ele, tanto que o rei, observou, eu vou observar esse cara, esses moços aí, porque não estão comendo, do meu manjar, daqui a algum tempo, eles devem estar, tudo caindo, desfalecido, eu vou até preparar, uma porção, deixar, vou mandar, se preparar mais, porque eles vão chegar, aqui famidos, desesperados, para comer, porque uma hora, eles vão caindo, não aguentar, não, elas estão comendo, suzú, com sal, e água, o povo andrade, o rei, ainda não, mas o que é isso, estão comendo do melhor, da melhor cara, é só picanha, é só filé-meão, é só caviar, é só coca-cola, é só pudim, é só isso, é só aquilo, o cara vai lá, e o cara está mais forte, amém, isso, é para se entender, espiritualmente, glória a Deus, quando você renuncia, em um pagode, quando você renuncia, a beber a cerveja, quando você renuncia, em hora do tédio, a fonegação, ao sexo inicio, ao prazer garral, você está rejeitando, esse manjado rei, você está deixando, eu não quero isso não, deixa eu aqui, a alma da raia, e Deus, tem reservado o melhor, para você, não é em vão, o que você está fazendo, o mundo está chorando, quadrado, nunca falando que você, não é em vão, nunca falando que você, volta, mas Deus, a voz se fica, naquilo que eu tenho, falado contigo, eu tenho te prometido, eu tenho te prometido, eu tenho te prometido, eu tenho te prometido, uma poção excelente, eu tenho te prometido, uma poção, e tu vai se matar, e nunca mais, vai se de fome, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, o rei falou, não, não é possível, ele é que você está comendo, vamos chamar aqui, uma reunião, é isso, eu estou comendo legume, meu Deus, mas você está foda, quanto menos pecado, quanto mais palavra, mais robusto, isso espiritualmente falando, quanto fome do mandato, que vem lá do alto, quanto fome da palavra de Deus, você liga forte, vem o guerreiro, vem o valente, vem o diabo, vem o demônio, e você não consegue, a babaxúria, que eu mandarei, não é abatido, porque você está forte, está fortalecido, você está cheio da graça, aleluia, 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 ela é mais chua, ela é fácil, aleluia, e as pessoas vão fazer, igual o rei, vão te olhar, se colher arreganado, mas por que, está tudo ruim, eu estou vendo assim, o cara, a geladeira tem fartura, eu como aqui domingo, fartura, o cara está lá, passando a prova lá, e assim, assim, mas o cara está rindo, o cara está feliz, a mulher está feliz, está contente, é o que que é isso? É porque você sabe, que o que Deus tem preparado para mim, para você, é algo especial, é muito melhor, do que esse mundo está oferecendo aí, esse é passageiro, o pecado, daqui a pouco, a pessoa acorda pela manhã, está desesperada, está lá acabando o bolso, cadê o dinheiro da alugada, cadê o dinheiro disso, cadê o dinheiro da compra, foi tudo na casa, foi tudo no cigarro, foi tudo, eu me vi assim, eu sei o que que é, mas eu estou reservando melhor, você está rejeitando o que não lhe é, mas você, não está perdendo, pelo contrário, você está ganhando, porque você está ganhando, na uma pedrinha, na coroa, que Deus vai te dar um dia, pincelado do meu pai, para tentar, que eu tenho preparado, desde a fundação do mundo, aleluia, 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 muito mais do que nós, te olha, muito mais do que nós, os jovens, passam, e está na fronucidade, tem que desfrutar, de tudo isso, e olha que o banquete, desse rei aí, é grande, e cada vez, tem mais acessórios, para ajudar, nesse banquete, tem gente, que foi lançado o celular, a internet, as televisões, e ele está querendo usar, o inimigo, ele, na tecnologia, ele quer, ficar no, 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 no órgão nosso, mas, coisa que ele quer usar, que ele quer pegar, são os nossos olhos, cada vez, a televisão, está ficando maior, eu tenho que ver a televisão, não é ela, que tem que me ver, me dominar, eu quero que tu veja isso, eu tenho que ter controle disso, tudo que é relacionado, a, a, eu e você ver, e, relacionado, a imagem, é onde a tecnologia, está mais avançando, porque, pelos olhos, é a janela da onda, se entrar pelos olhos, a mente capta, que é o ser projetor, ficou a foto dela mente, e o cérebro, vai começar a trabalhar, o inimigo, ele pode sugerir, o pensamento ruim, mas, quem vai decidir, se eu vou fazer, e eu vou prosseguir, para realizar, aquele pensamento, só eu, estou dando a minha vida, mas, ele sugere, ele sugere, lá, da onde você veio, do velho homem, da velha mulher, desenterra aquilo, fala assim, olha lá, como é que era gostoso, tu fazia aquilo, traia tua mulher, tu vivia lá no budiquim, tu ganhava coisas, lá no mundo, tu ganhava mais, tu está ganhando menos, aqui na casa dele, e começa a jogar, ali para você, aquela imagem, projetar aquilo, sugere aquilo, sugerir, ele pode, você não pode, me obrigar, a fazer aquilo, que ele sugerir, aí, eu tenho que substituir, aquele pensamento, com o que? com algo, que está dentro do meu coração, se o meu coração, tiver a palavra de Deus, por isso, o salmista, foi logo, ele não foi bom, não, eu vou pegar, essa palavra, e eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder, aqui dentro do meu coração, para eu não pegar, com o Deus, porque do coração, se procede sair da vida, se procede do coração, quando vier o pensamento ruim, o que eu vou fazer? A palavra que está engençada, lá dentro, ela vai fluir, vai vir na minha memória, na minha lembrança, já vou citar ela, e o diabo já vai correr, com o diabo, aleluia, glória a Deus, foi esse processo com Jesus, tem reciclo, Satanás falou, e desista, sai fora, eu não perdi o tempo, ele perdeu, foi Deus, foi perder o tempo, foi o mesmo, perdeu o tempo, começa, mesmo assim, sabendo que ia perder, ele foi, e a gente aí fala assim, diabo, vai chegar para mim, estou indo à monta, hoje eu estou lendo a palavra, estou quase, indo na corlaje de fogo, igual aconteceu com ele, aleluia, mas não, mesmo ele sabendo que vai perder, ele vai vir, ele fala assim, quem sabe, um segundo ele deixa uma brecha, ele é oportunista, tu acha que o cara, não te o vejo, rodear a terra e passear por ela, o sujeito à toa, tu acha que, ele vai querer saber, se vai perder, ele vai vir, vai cair por terra, aleluia, aleluia, jovem, não foi só, Daniel, que Deus chamou o novo, Samuel estava também nessa idade, 16, 17, 18, Samuel, ele não entendeu, Samuel, ele não entendeu, ele não entendeu, porque Samuel ainda estava ligado, muita coisa, talvez estava lá na internet, no oculto, Samuel falou, cadê Samuel, não ouviu, não ouviu, terceira vez, aí ele, ele já conhece, veterano, que o veterano na casa de Deus, ele tem que, deixar o ouvido, deixar aguçado, os pés dele, já vão sozinhos, andando no caminho certo, tem que ser isso, só que ele já tem aquele, objetivo, igual o de águia, para alcançar isso, o veterano é assim, quando Samuel falou, não precisa falar mais nada, nós já entendi, quem está te chamando, tem que eu deixar outra vez, falei, fica bom, a história é essa, aleluia, a história é essa, aleluia, outro carro quer, ele trouxe a moeda, largou lá tudo, internet, televisão, que as novelas estão inseridas, cada vez mais, a lei, a APL, foi lá, a APL 122, vai ser aprovada, o Mara Fá, foi com caravana, milhões de pessoas, evangélicas, católicas, supercatólicos, também é contra isso, homem, moleque, mulher, essas coisas, pelo menos, ele também defende, então, somou mais pessoas, ele não foi aprovado, mas está lá uma guerra, mas está lá o povo de Deus, aleluia, batalhando, essa guerra não é, vão para cá, no sangue, aleluia, tantas protestantes infernais, glória a Deus, fica aí, no terceiro, segundo o céu, assim, naquela, foi ali, naquela região, que 21 dias, o cara orava 3 vezes ao dia, eu não oro quase nada, coitado de mim, se eu falar aqui para vocês, que eu oro 3 vezes ao dia, eu orava o Daniel 3 vezes ao dia, o cara conseguiu, bloquear, que ele fosse ali, que a oração dele batia lá, não chegava, não ia lá, o Deus falou assim, peraí, vai lá, ganha, ganha aquele demônio lá, porque o Daniel ora 3 vezes ao dia, e não sabe isso, lá, baixaram e comandaram, imagine ele e você, aleluia, Deus quer que a gente, comece a entrar em oração, aleluia, Deus quer que a gente, comece a entrar em obediência, aleluia, Deus quer que a gente, entre dentro desse mistério, de obedecer, de estar, nos desviando do mal, deixa eu oferecer o que quiser, não, deixa aí, não quero, sai fora, vai para lá, se precisar fazer joelho, junto, faça, agora, 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 meu filho, eu botei um bife, meu irmão, vai ser um bife, de uma receita, estou em propósito, a guerra está feia, a batalha está travada, não estamos em brincadeira, aí, estamos, estamos gravados, no exército, e nesse exército, um soldado, o soldado, tem que chágar a sua arma, Daniel, na que arma, amém, irmãos, aleluia, aleluia, não foi só Daniel, Deus chamou também Samuel, terceira vez que chamou, esse daqui, nem quis saber, mas ele já tinha instruído ele, porque no primeiro momento, que chama, o jovem não entende, ele está chamando, e um jogador de futebol, foi chamado lá no campo, pegue o clarão lá, ele não enxergou nada, não sei se foi Willian, não sei, hoje é pastor, larga futebol, larga dinheiro, larga tudo, larga fama, eu, tudo chamada, ele reconheceu, na hora, não reconheceu, eu virei, ficou igual Samuel, mas depois, o veterano foi lá, explicou, é Jesus que te chamou, aleluia, para uma obra, ele está pastor, hoje ele entende, que o dinheiro e fama, não servem para nada no céu, hoje ele entende, que sair, no globo, no dia, nas colunas sociais, nas semanas, não presta lá no céu, não somos famosos aqui, não passamos na mídia, não temos nossa face, nossa imagem lá, na TV e Globo, ninguém pega você e fala assim, vem ser propaganda aqui, da naiva, não sei o que, mas tem, alguém, que não cessa de falar o teu nome, e você é conhecidíssimo lá, ele é lá na tua casa, 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 não precisa ser famoso aqui não, lá se conhece, vai chegar você, e Jesus não vai lá assim, não Jesus, vem na frente dela, porque você é conhecido lá na terra, ou você, quem é esse? lá você vai falar, não, você conhece, tem as marcas de Cristo, tem as marcas do poder, tem as marcas do poder, as marcas de Cristo, traz choro, traz perseguição, traz abandono, traz solidão, traz a gente deserra, traz a ababaxura e comandada, essas são as marcas de Cristo aqui na terra, quando você chegar lá, você já vai conhecer, a noquepia, a náxia, aleluia, é igual brasileiro, o brasileiro pega o boi e marca, a primeira letra do irmão, o irmão do Manoel, a letra M, todos os boi, tem ele lá, é do Manoel, esse boi, todo mundo sabe, quando chegar assim, as marcas de Cristo, na tua vida, é marcado lá, com fé, igual do boi, não, é marcado, porque você não sujou, as tuas mentiras, e as tuas mentiras estão branquinhas, essa é a tua marca, naquele dia, aleluia, lá embaixo da vida, agora, eu sei que tu contei, sobre a tua vida, as tuas mentiras, as tuas mentiras, a tua família, a pessoa te oferecendo a porta, sabe aqui, tu não aceitou, se Jesus, aí, quando embora, tem a mãe, as tuas mentiras, te abandonando, e Jesus falando, vem, tu tem as minhas marcas, e tu os pagos, aí, vão falar, ei, mas eu fui conhecido lá, eu preguei, então, eu não fiz isso apartados de mim, deixe o meu filho entrar, e ele vai te pegar, e ele vai te conduzir, e você vai ser eternamente, dizendo, santo, 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 é o Senhor, Deus exército, aleluia, 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 mas aqui, meu filho, Deus me engana, ninguém não, tereis aflições, estende bom, eu pensei muito, outro, que Deus chama, logo para uma perseguição, logo com 17 anos, homem é vendido, pelos próprios irmãos, pelo amor de Deus, não foi com 38, não foi com 28, não foi com 37, não foi com 47, o cara tinha 17 anos, deve ter falado, peraí, sou frágil, sou jovem, não tenho ainda estrutura, e deixo mal do terno, vou te provar, aleluia, Deus conhece, eu não teria muito, se tu tivesse estrutura, para aguentar essa prova, tu estaria passando, dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, tu estaria aqui agora, olhando para mim, ouvindo, aleluia, já tinha abandonado, dado o chute, muito tempo, tem pessoas que falam assim, como é que está conseguindo, ficar de pé, tem pessoas que falam assim, como ela ainda está de pé, tem pessoas que falam assim, mas por que a aparência dela, muda, por que que ela só anda sorrindo, por que que ele só anda sorrindo, aleluia, 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 sem, corre, porque a gente, às vezes, entra na casa de Deus, não temos subúntico, para dar glória, e tanto problema, mas a gente glorifica, aleluia, a gente exalta a Deus, a gente exalta a Deus, que é digno, de tudo da honra, de tudo da glória, aleluia, 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 glória, glória a Deus, acontecimentos no livro de Daniel, para você sentir, o que foi esse livro, Fornalha de Fogo, ele não estava lá dentro não, Daniel, estavam os três amigos dele, experiência linda, Jogam três O rei fica assim de boca aberta Mas não jogamos três Quem tem quatro Deus está se dando livramento nessa noite Livramento para a sua família Livramento para os teus O sonho de uma grande árvore A loucura do rei O rei criou unhas igual a animal Criou pelos igual a animal Foi Foi Olha para cá A mão misteriosa do banquete Todo mundo reunido De repente olham para o lado de uma mão Escrevendo na paleta sozinha Só apareciam as letras Olha para cá Todo mundo apavorado O que é isso? O livro de Daniel Foi Deus dando ali O veredito O se conserta Ou eu vou fazer E operando a Deus Quem é o veredito Vai pedir Aleluia Aleluia Nem o diabo com todo atrevimento dele Eu estava na verdade Aleluia O terceiro dia Quando Jesus ressuscitou Acabou a festa dele Acabou a festa dele Vem para ir, mano Ele vem, livra Liberta Salva A cura E ainda leva Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia E a galera falou Meu que me joga na cova Meu Deus Eu não me aguardando não Aleluia Aleluia A gente por pouca coisa Está abandonando Jesus A gente por pouca coisa Está falando assim Não estou aguentando A gente por pouca coisa Está falando assim Vou entregar a carteirinha Você está entendendo ou não está? Amém Aleluia Com a coca cola Chega de pressão Daqui a pouco acaba o gás Vai devagar Uma coisa de cada vez Não tem que ser de melhor do que ninguém Não tem que ser de beijar ninguém Se o irmão prega Vai ou glória a Deus Vai tu pregar Se o irmão canta Pai ou glória a Deus Vai tu cantar Se o irmão faz Dirige o culto Dirige a consagração Dirige o louvor Pai ou glória a Deus Se eu me dá meu dão Mas não inveja ninguém Não inveja ninguém Deus vai te dar o melhor Deus vai te crescer Deus vai te ressaltar Deus vai te fazer grande Deus é o melhor da terra Deus Mas tudo é no seu tempo Tempo de glória Tempo de sorrir Tempo de chorar Nós conhecemos esta palavra Mas a gente esquece O tempo agora Eu não sei na tua vida Mas é chegado o momento de vir Chega de tristeza Chega de percepção Chega de coisas e notícias tristes Nem jovem Teve tanta notícia triste Mas naquele dia Deus falou assim Agora sou eu Que vou dar notícia boa Aleluia Aleluia Está chegando notícia boa Para a tua vida Aleluia Glória a Deus Está chegando notícia boa Para a tua vida Nesta noite Coloca a mão no teu coração Aleluia E fala Jesus Fecha os olhos Aleluia Fecha os olhos E fala Jesus Eu preciso Que o Senhor Me ensine A lutar Com as armas Espírito Aleluia Dá uma futucada Santa E vem para o teu lado E fala assim Jesus está contigo Jesus está contigo Jesus está contigo Para finalizar Como Daniel conseguiu Colocar no escanteio A caniguaria do rei Vencer E chegar naquilo que Deus queria Há um segredo E um desses segredos Está registrado No livro De Efésios Seis Dez Aleluia As armaduras Como é que faz isso aí para cá Sem tua arma Pelo amor de Deus E não precisa Pitar arma grandona Igual usam aí Para dizer Que é isso Que é aquilo Não precisa de R15 Não precisa de canhão Não precisa de nada Aleluia Ele foi com uma pedrinha Mas ele foi em nome Do Senhor dos Exércitos Quando tu faz em nome Do Senhor dos Exércitos Você está indo Com a arma mais poderosa Como tu vai com a palavra Tu está indo Com a arma mais poderosa Aleluia 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 E ele fala Na coragem da justiça Calçados os pés Na preparação do Evangelho Ó O crente que tem Ó O salmista falou Lâmpada Para os meus pés Que é a tua palavra O que a lâmpada faz Aqui ó Ela fica aí Aonde que apaga a lâmpada aí Aí Apaga aí Só para ver o negócio É lá Vê se consegue a gente Apagou Aqui ó O salmista quer dizer isso Clareia mais ou não clareia? Aleluia Ele Ele quis dizer Que a lâmpada dos pés dele Era a palavra A palavra de Deus Não deixa eu desviar Para a esquerda e para a direita Porque ela Clareia o meu caminho Aleluia Aleluia Se tiver ali Um algo para fazer eu tropeçar Se tiver um buraco ali Pedendo me jogar ali no precipício Se tiver ali uma armadilha Olha a palavra clareia no meu caminho Olha a palavra clareia no meu caminho Epa Estou desviando aqui ó Estou desviando aqui ó Para chegar lá Para chegar lá O caminho é estreito Mas eu nem venho para cá Nem venho para lá Eu posso até retortar para cá E voltar para lá Mas a ponteira também vai para lá e para cá Mas ela permanece de pé Ela não cai Deus é contigo A palavra de Deus é da tua vida Não deixa o diabo te encanar Deixa a se varinha do rei para lá Porque Deus também vai dar para tu Aleluia 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 Agora tem muita gente nos pagodes Aleluia 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 Qualquer lugar que está vazio nesse momento São as igrejas Você vai no bagode está lotado Vai no motel está lotado Você vai no motel está lotado Vai no botiquito está lotado Pode passar aí Se quiser sair daqui passando e contando o quanto tempo é Inclusive no lugar que agora estão vazios são as igrejas Mas os que vieram aqui São esses que estão falando igual o Daniel Deixa as iguarinhas do rei para lá Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Como é que você vai pra casa sem escudo? O escudo é aquela coisa que fica aqui na nossa frente Verdade inflamada do maligno Ó, o escudo Pá, 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 pá Não pega Por quê? Você tá com escudo Você tá com a arma que Deus Amém ou não amém? Amém Escudência A oração Quando ele chegar perto Porque ele vê que ela tá orando Ele vai, ó, correr Mas se chegar perto e tiver ouvindo aquela música Chega de palavrão, ele vai ficar perto É dele Se chegar e tiver não O pastor tá vendo, dá uma taladinha nessa 51 Aí ele vai chegar perto Mas se tiver lá o escudo Pá Ih, a oração é essa Crente que viveu em pé pra trás Os dias são maus Buscar a santificação sem a forma de liberar Deus Você não tá perdendo, não Você tá ganhando Isso, a pessoa tá ganhando Mas eles estão perdendo É um santo Maria Marta pensou que Maria tava perdendo Ela tava, né, resolveu limpar a casa toda E quando Jesus chega Maria falou O quê? Eu vou é pros pés Aleluia Jesus E Jesus fala Você escolheu a melhor parte Você escolheu a melhor parte Aleluia Quem tá no mal Escolheu a pior Tu escolheu a melhor Quem tá na prostituição Pra ir na mulher Escolheu a pior Tu escolheu a melhor parte Aleluia Quem tá nas drogas agora Escolheu a pior parte Tu escolheu a melhor Aleluia Aleluia Tu acha que não tá mais uma pedrinha lá Bota mais uma pedrinha aí Bota mais um ponto ali pro meu filho Olha lá onde ele tá Ela tá lá na minha casa Olhevindo a minha palavra Rejeitou os convites Não foi dormir Não foi pro bar Não foi lá Prozeiro A roda dos esganecedores Rebrando o que é melhor Aleluia Tá entendendo ou não tá? Glória a Jesus Outra arma A penúltima arma que ele fala aqui Capacete da salvação É aquilo que eu falei O inimigo pode sugerir O pensamento Mas cada mil você se vai executar E aquele estado antigo Os negros que já falam Pregadores cansam de falar Não posso impedir Que a arma e voce sobre a minha cabeça Mas não posso impedir Que ela faça a mim Pensamento é assim Se você ficar com aquele pensamento Do velho homem lá Senhor Se deliciando com ele O inimigo vai entrando É brecha que ele tá entrando Quando a Bíblia fala Que Paulo diz Que eu tenho que ter a mente de Cristo No caso disso Porque ele sabia que na mente Era o campo minado Que Satanás E Satanás Não ia tentar Quando o povo dele É no campo da mente É nessa área Da mente Que o inimigo mais truque Quanto a mão se na sua mente O que eu tô fazendo Quatro horas Não fica com vergonha não Aleluia Fala bem alto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo pensamento maligno Todo desejo carnal Todo desejo carnal Tudo aquilo que fez o homem Quando você tem mulher Você vai falar da velha mulher Não é pra rir não Agora tem a parte melhor Passada a nós Sair da minha e da tua mente Em nome de Jesus Fala alto Em nome de Jesus Mais uma vez Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai fazer assim Sai Sai Dá um salve de palmas Aleluia Aleluia Você vai ter esse pensamento Da de incomodado Tá com aquele sonho Tenebroso Aí tu entra Já acorda de manhã Com aquela vontade De pecar Porque o diabo ficou lá No sonho Aí acordou Do desejo da carne Tá Foi serviu pra isso Quando tu falou Sai Saiu Saiu A cena agora é Jesus Aleluia É melhor pro diabo trabalhar Aquele mais gosta de trabalhar É na mente E outra arma aqui Pra finalizar Fechar aqui Espada do Espírito Pelo amor de Deus Aleluia É a melhor arma que tem Faz assim com a tua espada Quem tem Vai se dar peguei no truço Vai ficar com a dor Faz assim com a tua espada Aquele que tem melhor De andar pra cima Devar o traço No meio da rua Passa a dor agora Aleluia Agora fala Esta é a minha arma Aaaaaaah